O jogo foi no Ginásio Arrudão, válido pela 11ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Na primeira etapa, o time do Marreco chegou perto do gol em vários lances, inclusive neste chute de longe, em que a bola parou na trave. A equipe de Mangueirinha não deixou por menos e também conseguiu chegar, mas sem balançar as redes. Na etapa complementar, as duas equipes foram para cima com boas chances, mas a partida ficou no 0x0. Com o resultado, os dois times agora somam apenas um ponto em seus grupos. A equipe beltronense vai a 12 pontos no grupo A e permanece, por enquanto, na mesma posição. No grupo B, o Mangueirinha vai para 14 pontos e sobe uma posição, ocupando a 4ª colocação.